Agora o Antônio vai começar aqui, em frente ao Simon A gente se botou no American Idol Vamos ver como é que ele vai se sair depois de treinar há tanto tempo A plateia Boa vez, prima estou aqui Tudo bem pra ver Mas, se você tem um pouco mais a dia, Roses realmente semblarem like oooohooohoooh Yeah, roses really smell like oooohoooh Yeah, ha, ha Know you like your day, girl, just don't stand Cause, se você tem um pouco mais a dia, Roses really smell like oooohoooh Yeah, roses really smell like oooohoooh